Esse ano aqui no Oficiando da NET a gente focou em testar os principais lançamentos de Smart TVs e depois de algumas pessoas me perguntarem qual TV boa pra comprar nessa Black Friday eu decidi montar aqui uma lista com quatro modelos duas mais básicas, focada no melhor custo-benefício possível e duas intermediárias, pra quem quer um passo acima na qualidade de imagem sem gastar muito A gente começa a lista com a Samsung CU7700 e mesmo com esse nome ela conseguiu se tornar a TV mais vendida na Amazon ocupando o primeiro lugar com o modelo de 50 polegadas e o terceiro lugar no modelo de 43 polegadas e esse sucesso não é à toa até as TVs mais básicas da Samsung tem tudo que a maioria das pessoas procura ao comprar uma Smart TV A gente começa pela qualidade de imagem temos um painel LCD do tipo VA, resolução 4K com 60 Hz de frequência da tela só pelas especificações a gente já percebe que é uma TV mais básica mas mesmo assim a qualidade de imagem não decepciona principalmente em ambientes claros, assistindo os conteúdos de TV aberta como futebol, novela, notícias, essa TV brilha muito bem E pra filmes e séries ela também funciona é compatível com todos os serviços de streaming que a gente está acostumado como Netflix, Globoplay, Disney Plus, Amazon Prime e por aí vai A gente pode acessar tudo pelos comandos de voz ou clicando nos botões pré-programados do controle SolarCell Exatamente, a Samsung colocou o SolarCell também nas TVs de entrada eliminando completamente os controles a pilha e pra quem nunca viu antes, esses aqui carregam com a luz ambiente da sala ou por um cabo USB não precisa ficar preocupado com pilhas O sistema operacional da CU7700 é o mesmo que a Samsung utiliza em todas as suas Smart TVs desde as mais básicas até as topo de linha A diferença é que, nos anos anteriores, o Tizen era muito travado nas TVs de entrada e é por isso que a BU8000 não está nessa lista Eu não posso recomendar uma TV que você vai comprar e fica travando enquanto a gente navega entre os menus E esse parece ser um problema que a Samsung conseguiu resolver já que em 2023 a gente só teve boas experiências com o Tizen ficou muito mais fluido e responsivo Já os pontos negativos da CU7700 são os mesmos de todas as TVs de entrada e o primeiro é os ângulos de visão Se você não estiver reto pra TV, a tela perde muito contraste O segundo ponto negativo dela é o som Eu tenho a impressão que, a cada ano que passa as TVs de lançamento ficam com um som cada vez pior tanto na potência quanto na qualidade Compensa muito conectar essa tela num som externo como uma soundbar ou mesmo um roteater E fora isso, eu recomendo muito a compra dessa TV Um modelo com o melhor custo-benefício é o de 50 polegadas que está custando atualmente R$ 2.199 enquanto eu estou gravando esse vídeo A segunda TV básica da nossa lista é a P635 da TCL E na minha opinião, essa aqui é a melhor TV 4K custo-benefício para comprar hoje E o primeiro motivo é o mais importante também, que é o preço Essa TV pode ser facilmente encontrada por menos de R$ 2.000 no modelo de 50 polegadas Um valor simplesmente imbatível para tudo que ela entrega E o segundo motivo para comprar ela é o sistema operacional A TCL vem utilizando o Google TV em todas as smart TVs Das de entrada até as topo de linha E esse sistema operacional é o que eu mais gosto de usar Além de ter toda uma integração com a Play Store Temos também conteúdos recomendados com base no gosto de cada usuário E o Google TV é muito rápido E isso é especialmente bom para as TVs mais baratas Que não possuem aquelas melhores especificações técnicas A gente poder ligar a TV e acessar rapidamente o serviço de streaming é muito bom Ela já vem com a maioria dos serviços de streaming instalados Netflix, Globoplay, Disney+, HBO E se faltar algum a gente consegue baixar pela Play Store Sim, a mesma Play Store dos celulares Android Já no quesito qualidade de imagem Ela não tem nenhuma tecnologia especial ou algo do tipo É simplesmente um painel LCD do tipo VA com resolução 4K e 60 Hz Mesmo assim, eu fiquei bem satisfeito com a qualidade de imagem Ela tem o mesmo tipo de tela da CU7700 da Samsung Então funciona muito bem para assistir TV aberta na sala Futebol, notícias e tudo mais Nos filmes e séries, a gente não tem aqueles contrastes maravilhosos das TVs mais caras Mas mesmo assim, não dá para dizer que é ruim A tecnologia de tela evoluiu muito nos últimos dois anos Então a gente não tem aqueles vazamentos de luz ou blooming nas cenas escuras como tinha antigamente Outra coisa que chama muita atenção são as bordas finas É um painel que fica muito bonito, tanto na parede quanto em cima de um móvel Parece ser uma TV bem mais cara do que ela realmente é Apesar do controle do TCL ser bem sem graça com design ultrapassado Ele tem sim os botões de atalho para o serviço de streaming E também assistente por voz Basta você segurar o botão e falar no controle Agora, se você quiser economizar ainda mais A de 43 polegadas está custando R$ 1.649 E tem as mesmas especificações dos modelos maiores Fica aqui então a recomendação da P635 da TCL Eu prometi duas TVs de entrada e duas intermediárias Então agora temos a recomendação da Q60C Uma TV QLED lançamento da Samsung Ainda é uma TV 4K com 60 reais de taxa de utilização Mas o painel agora possui uma camada de pontos quânticos Isso é algo que antigamente eu achava que seria só uma jogadinha de marketing Mas virou uma tecnologia de uso padrão em praticamente todas as fabricantes de TVs Os pontos quânticos são um excelente uso da nanotecnologia Já que aumentam muito o contraste de tela Deixando os tons escuros mais próximos aos pretos Se livrando quase totalmente daquele aspecto acinzentado que a gente tem em outras TVs LCD Ah, essa tecnologia que não é exclusiva da Q60C Eu estou me referindo a todas as QLEDs no geral A Q60C é só o melhor custo-benefício de smart TVs dessa categoria Aqui a gente já tem tecnologias melhores O HDR10 Plus, por exemplo Que é um alcance dinâmico mais avançado que o HDR10 padrão A maioria dos conteúdos nos serviços de streaming tem suporte a esse formato Então se você curte assistir filmes e séries na Netflix E principalmente na Prime Video Essa TV aqui está em outro patamar quando a gente compara com as outras duas da nossa lista E outro ponto positivo é o vazamento de luz E no caso, a ausência dele Essa TV aqui da Samsung lida extremamente bem nesses cenários Onde há partes muito claras e muito escuras na tela Como nessa cena do Blade Runner Muito melhor que isso aqui, é só mini LED ou OLED Mas aí a gente já está falando de TVs topo de linha com os preços lá nas alturas Não que a Q60C seja uma TV baratinha Para se encaixar no nosso preço limite de R$ 3.000 A gente só consegue a Q60C no modelo de 50 polegadas Então tenha em mente que os tamanhos maiores são bem mais caros Na minha opinião, vale muito a pena levar uma TV menor e com qualidade de imagem superior No final, tudo vai depender da distância que você assiste Já no som, não temos uma melhoria igual tivemos na qualidade de imagem Ainda é aquele mesmo som de TV E se você aumentar para mais de 50% perde toda a qualidade Você leva uma TV com tecnologias mais novas na tela Mas o som continua o mesmo de toda a linha Crystal Ultra HD Se você chegou até aqui no vídeo, significa que está gostando, não é mesmo? Então, deixa um likezinho aí embaixo Custa nada e ajuda muito o canal a crescer A Samsung The Frame está longe de ser uma TV barata Mas mesmo assim, eu tive que incluir ela nessa lista Acontece que a gente está falando de um modelo de 2022 E a The Frame não teve uma atualização no ano de 2023 E isso significa que, muito provavelmente, a Samsung esteja se preparando Para lançar uma nova edição da The Frame E vão querer se livrar dos estoques dessa aqui E essa é uma ótima oportunidade para você levar para casa uma TV muito especial E quando a gente pesquisa sobre a The Frame É meio difícil de encontrar as informações técnicas dela Mas temos aí um painel LCD VA QLED Ou seja, é similar à Q60C da nossa lista A diferença é que a The Frame tem algo a mais Que é um filtro anti-reflexo Especialmente feito para essa TV Essa TV da Samsung foi feita para nunca ser desligada Ao invés disso, quando você para de assistir os filmes, séries ou qualquer coisa nela A TV entra no modo arte Exibindo pinturas que você escolheu na lista do modo arte E quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei Nossa, por que alguém vai deixar a TV ligada exibindo um quadro? Mas, logo que eu tirei ela da caixa e liguei Eu mudei totalmente a minha opinião O filtro anti-reflexo realmente deixa o painel com aspecto fosco É como se fosse uma tela de papel ou tecido A textura engana muito bem E quem não conhece, realmente vai pensar que é um quadro de verdade É impressionante E o anti-reflexo tem sim seus benefícios fora do modo arte Já que ela ainda é uma Smart TV E isso significa que a gente consegue assistir os conteúdos Numa sala extremamente iluminada Sem sofrer com reflexos O que é ideal para uma TV que fica em um ambiente externo ou bem ensolarado E nesse quesito aqui, nenhuma TV faz melhor que a The Frame Mas a tela fosca também tem os seus lados negativos Quando comparamos com a QLED Q60C, as cores da The Frame são menos saturadas Já que precisam atravessar mais um filtro antes de chegar nos nossos olhos Então nesse cenário de assistir conteúdos escuros com todas as luzes apagadas A The Frame não se sai tão bem assim Essa aqui foi a nossa lista das 4 TVs custo-benefício Para você comprar em 2023 E ficar de olho na próxima Black Friday que está chegando Você já comprou algum desses modelos? Deixe aí nos comentários como está sendo a sua experiência Eu quero muito saber Tá bem? Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau